Ponto final no nosso Brasil Urgente pra Campinas e região, tá chegando o Datena pra todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena aqui na tela da Band. Ai, tá aí, olha, terror em Caixara, hein? A família manda demolir casa mal-assombrada pra ter paz. Que coisa terrível, rapaz. História com o Datenão pra todo o Brasil. Amanhã a gente tá de volta às quatro e meia da tarde, agradecendo o carinho da sua audiência. Tchau pra todo mundo, hein? Tchau.